E aí galera, começando aqui mais um vídeo ruim nesse canal ruim, e nesse vídeo aqui eu vou falar do assunto do momento, né, que é Skibritolite. Desculpa, eu não consigo levar a sério. Eu não vou enrolar muito não, você já sabe o que tem que fazer, se inscreve no canal, deixa o like, me hype aí, e bora pro vídeo. Se você clica nesse vídeo, você provavelmente sabe o que é Skibritolite, e eu não vou me aprofundar muito sobre o que é Skibritolite. Mas só pra quem não sabe, eu vou dar um contexto bem rápido. Skibritolite é uma série 3D aqui do YouTube, que é sobre um monte de privadas com cabeças humanas lutando contra humanos com cabeça de TV. Isso soava muito mais normal pra mim há alguns segundos atrás. A verdade é que essa série começou como uma piada, então isso explica um pouco da bizarrice. Eu já vou falando aqui que eu não gosto de Skibritolite, tá bom? Eu acho que só por essa fala eu já devo ter, sei lá, sido caçado por umas 50 gangues. E antes que me perguntem, sim, eu assisti pra fazer esse vídeo. Eu assisti Skibritolite pra fazer esse vídeo. Eu não sou daqueles idiotas que nem assistem o bagulho e já começam a falar mal. E assim, por mais que eu não tenha gostado, eu tenho que dar o braço a torcer porque teve umas partes específicas onde eu realmente fiquei surpreendido. Tipo, a aparição da porra do Godzilla do nada. Eu achei aquilo muito foda. Ai, que delícia! Mas o que eu quero falar nesse vídeo não é exatamente da série. Eu quero falar é do fandom dela. Eu quero que nesse exato momento vocês imaginem um fandom que vocês odeiam muito. Imaginaram? Multiplica por 20. É o ódio que eu sinto pelo fandom de Skibritolite. Eu não tenho nada contra a galera que gosta de Skibritolite. Eu tenho mais preconceito com aquela galera que gosta. E quando alguém fala que não gosta, ele já começa a te massacrar. Ouviu o TikTok? Ouviu o TikTok? Obviamente isso não é uma exclusividade da fandom de Skibritolite. Na verdade tem inúmeras fãs que são assim. Mas atualmente, com Skibritolite tá irritando mais. Porque a cada dia o fandom aumenta. O fandom de Skibritolite aumenta a cada dia. Então esse tipo de pessoa, mas é imatura, tá começando a ser mais fácil de se encontrar por aí. E isso é ruim tanto pra quem não conhece Skibritolite, tanto pra quem conhece e só quer que mais gente conheça. Porque essa galera afasta outras pessoas do fandom. Porque fala sério, quem que vai querer ficar num fandom onde você não pode ter uma opinião? E se você tem uma opinião que é contra a maioria, você automaticamente vai ser linchado. A fandom de Skibritolite na verdade me lembra muito a fandom de Dragon Ball, que é uma fandom que eu sou ativo. Pra falar a verdade, agora eu não sei qual que é pior. A fandom de Skibritolite ou de Dragon Ball? Talvez algum dia eu faça algum vídeo sobre a fandom de Dragon Ball. É, mas hoje eu tô falando de Skibritolite, não é? E além desse fã mais árduo que defende a série com minhas dentes, tem aquele fã que vangloria mais do que a série E. Tá bom, Skibritolite tem sim uma história ali. Tem uma lore sendo contada, que é até legal que o criador tenha se esforçado em colocar uma lore. Mas tem uma galera que vangloria aquela lore como se fosse o bagulho mais foda do planeta Terra. Galera, pelo amor de Deus. E vamos lembrar que a gente tá falando de uma série sobre privadas com cabeças humanas, lutando contra homens com cabeça de TV. E um gotizinho. Por mais da hora que seja a história, a gente tem que falar que é uma piada também, né? A gente tem que zoar um pouco. Não dá pra levar tudo ali tão a sério. E você encontra esse tipo de gente com muita facilidade no TikTok. Faça um teste aí agora. Vai no TikTok, entra num vídeo aleatório de Skibritolite e só comenta, sei lá, Skibritolite é ruim. Mano, você vai ser... Sério, tu vai ser... Estuprado. Você vai levar uma chuva de hate, assim, inacreditável. E isso acontece porque, querendo ou não, tem muita criança num fã do Skibritolite. Skibritolite, então acaba que, né, cê sabe, criança não tem tanta maturidade assim pra... Porra, gata, também tá atrapalhando a gravação. Porra, aí é... Criança, ainda mais na internet, não tem tanta maturidade pra lidar com opinião diferente. Apesar que tem muito jovem adulto que não consegue lidar também, né? Tem uma plataforma só de gente assim, né? E recentemente, essa guerra com um fã do Skibritolite ganhou ainda mais intensidade. Porque literalmente anunciaram um filme de Skibritolite dirigido pelo fucking Michael Bay. Sério, eu acho isso tão inacreditável até agora. Cara, eu tenho certeza que o Michael Bay perdeu alguma aposta. Porque não é possível que ele tenha visto a ideia, alguém chegou com a ideia pra ele, ele olhou assim, pensou... É isso aqui. Isso aqui vai salvar minha carreira. Mas o ponto é, depois que esse filme foi anunciado, e ainda mais sendo anunciado dirigido pelo Michael Bay, a galera começou a dar mais atenção pra Skibritolite. E logo, muita gente percebeu o quão esquisito era o fandom desse negócio. Mas foi aí que começou uma guerra, né? Então, hoje, se você entra na internet, é completamente normal você ver um cara falando... Ah, Skibritolite é uma bosta. E o outro defendendo, falando... Não, Skibritolite é bom sim, você que é um bosta. Você é um merda de nada, rapaz. E o que eu penso sobre isso tudo é... Foda-se, sabe? Eu não tô nem aí. Cara, deixa os mano gostar do Skibritolite deles, tá ligado? Foda-se. Beleza que tem a galera doente ali na comunidade, a galera chata mesmo, insuportável. Mas porra, deixa os cara curtir, tá ligado? O que que tá afetando na sua vida o cara gostar de Skibritolite, Dodô e Azia... E isso serve pro outro lado também. O que afeta na sua vida o cara não gostar de Skibritolite, cara? Tipo... Eu taco foda-se pra isso, cara. Literalmente eu sou fã do Cell Max. Galera, ser fã do Cell Max não é da hora não, gente. Ser fã de um bicho ruim desse não é da hora. Mas bem, galera, é isso mesmo que eu queria falar nesse vídeo. O vídeo ficou bem rápido porque eu só fiquei com muita vontade de falar sobre e... Eu só liguei com o gravador e comecei a falar qualquer coisa. Mas bem, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo e... Falou!